Esse é o Lundum, tá? Só um sapateado só. Estão ouvindo o tablado aí? Não? Pessoal da técnica aí, puder agilizar o tablado, por favor. Olha, o catireiro não rebola não, viu? Estou brincando, se quiser rebolar pode, não tem problema não. Pera aí que não acabou não, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa os meninos aqui cá primeiro, pera aí. Deixa os meninos aqui. Deixa os meninos aqui. Ae! Deixa os meninos aqui. Deixa os meninos aqui. Ae! 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 Obrigado.